Olá, primeiro modelo da Sherry fabricado no Brasil, o Celera acaba de passar por uma reestilização visual. Produzido em Jacarei, interior de São Paulo, o modelo chinês teve aspectos como conforto, espaço e tecnologia gerenciados pela equipe de pesquisa e desenvolvimento da filial brasileira, que se dedicou 100% ao projeto nacional. Dessa forma, a garante a montadora é um novo carro. O hatch custa R$ 38.990 e o seda R$ 39.990. Nas versões Act, os preços sobem R$ 2.000, mas os modelos ganham itens exclusivos como faróis de neblina, alarme antifurto na chave, sistema Sherry Media System com seis alto-falantes e rodas em liga leve. Conheça agora como é produzido o novo carro brasileiro. A Sherry tem todos os motivos para comemorar uma nova fase no país. Neste mês, promove o lançamento oficial do novo Seller, o primeiro modelo da marca produzido no Brasil. E mais, depois de investir R$ 530 milhões na fábrica de Jacarei, no interior de São Paulo, Brasil, a marca chinesa quebra um paradigma ao apresentar o primeiro veículo produzido em solo brasileiro e com mais de 35% de índice de nacionalização. Esta é a primeira operação completa da Sherry fora da China, que no futuro contará também com um centro de pesquisa e desenvolvimento para conceber e produzir outros modelos especialmente para o Brasil e a América Latina, pois é dela que está saindo o novo Seller, que agora chega às concessionárias de todo o país, nas versões hatchback e sedã. Totalmente renovado, o Seller reforçou sua personalidade com visual mais esportivo. Tudo é novo na dianteira, grade, para-choque e conjunto óptico com bloco elíptico. Nas laterais, curvas marcantes reforçam o design inovador e os traços dos para-choques frontal e traseiro aumentam a impressão de que o Seller é mais largo, tanto na versão hatchback como no sedã. Na traseira, as lanternas têm novo formato, com lâmpadas em LED que invadem a nova tampa do porta-malas e com um vinco central, deu mais destaque à logomarca da empresa. No interior também há mudanças sensíveis. O painel ganhou um desenho mais envolvente e harmonioso, com o computador de bordo entre as molduras hexagonais do velocímetro e do contagiros. O console central abriga o Sherry Media System, controles do ar-condicionado e abertura do porta-malas. Os bancos também foram alvo de estudo para refinar a ergonomia e oferecer mais conforto. Aliás, o conforto é ponto forte do novo Seller, que tem entre eixos de 2,53 cm, detalhe que garante ótima acomodação para os passageiros. Vale destacar ainda o bom espaço do porta-malas, com 380 litros no hatchback e 450 litros no sedã, números que colocam as duas versões entre os melhores de suas categorias. Isso sem esquecer da tampa do bagageiro que abre de forma modular, sistema open-up, com elevação inclusive do vidro traseiro, um detalhe que facilita bastante o acesso. Outra novidade do compacto da Sherry é a estreia da versão Acti, que conta com um ótimo pacote de equipamentos. Destaque para os faróis de neblina, alarme, sistema de áudio com sistema de CD player e MP3, entradas auxiliares e seis alto-falantes. Mesma coisa para as rodas de liga leve de 15 polegadas, ar-condicionado, airbag duplo, computador de bordo, espelhos retrovisores com ajuste elétrico, faróis com ajuste elétrico de altura, freios ABS com distribuição eletrônica de frenagem, sensor de estacionamento traseiro, entre outros. Para movimentar com agilidade o novo Seller, ambas as versões são equipadas com o motor Acteco 1.5 16 válvulas flex, também produzido no Brasil, e que acaba de receber nova calibração. Agora gera 113 cavalos e o torque máximo é de 152 Nm com etanol, o que garante retomadas vigorosas. A transmissão é manual de cinco velocidades, fechando um conjunto que garante a velocidade máxima de 175 km por hora. Em relação à segurança, o novo Seller conta com airbag duplo frontal e barra de segurança em sua arquitetura, freios com sistema antitravamento ABS e com distribuição eletrônica de frenagem. O novo Seller chega ao mercado com preço a partir de R$ 38.990,00 na versão hatchback e R$ 39.990,00 no sedã. Já a configuração Acte custa R$ 40.990,00 no hatch e R$ 41.990,00 no 3 volumes. Tem três anos de garantia total de fábrica e vem nas cores branco, preto, prata, vermelho e cinza. Com o novo Seller, agora feito em Jacareí, a Sherry dá um novo passo importante nessa nova fase no Brasil, que prevê, a partir do segundo semestre, o início da produção do New QQ. No ano que vem será a vez do Tiggo 5, que também terá sua versão nacional. Esta é a primeira fábrica completa de carros da Sherry fora da China e exigiu investimentos totais de R$ 530 milhões. Atualmente, os modelos têm apenas 35% de índice de nacionalização e a meta irá aumentando gradualmente. O programa Autores fica por aqui. Até a próxima. Tchau.